DJ Pial, a mídia do momento Eu olho e me apaixonado desse jeito Não traria tanta dor no peito Não faria tanto estrago em mim Mas agora eu sei, agora eu sei Que o amor é cego e sexo é quase nada Mas agora eu sei, agora eu sei Que te amar foi a maior roubada Mas não vou chorar Eu não vou ter pena de mim Saudade, vou te passar Pra aguentar, deixa o tempo passar Deixa o rio correr Enquanto a você Espero que seja feliz Não tem revolta Eu não vou me vingar Foi tão bom te amar Não se esqueça de mim Seja feliz Se amusa DJ Pial, a mídia do momento Que o amor é cego e sexo é quase nada Mas agora eu sei Que te amar foi a maior roubada Mas não vou chorar Mas não vou chorar Não vou chorar Não vou ter pena de mim Saudade bate, mas dá pra aguentar Deixa o tempo passar Deixa o tempo passar Deixa o rio correr Enquanto a você Enquanto a você Espero que seja feliz Não tem revolta Não tem revolta Eu não vou me vingar Foi tão bom te amar Não se esqueça de mim Desapelir 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 Desapelir